Olá, paz e felicidades a você, a mim, a todos nós, caríssimos, caríssimos, irmãos e irmãs, conceber. Conceber é acolher em si, dentro de si, uma expectativa, um acontecimento, uma gestação, um empreendimento, mas também conceber, tanto na velhice quanto na juventude, na adolescência. Isabel concebeu na velhice, outras mulheres nos tempos atuais também concebem na velhice, Maria concebeu na juventude, na sua adolescência. Também outras jovens ou adolescentes concebem. Agora, só que Isabel concebeu um ser que iria preparar o caminho do Senhor. Maria concebeu o Filho de Deus, concebeu Jesus e ofereceu ao mundo. E você está concebendo, está concebendo, o que será que está concebendo? Como dirá-se no livro do A Respeito de João Batista? O que será quando esse menino crescer? O que seu filho vai ser, sua filha vai ser? O que você está concebendo na sua vida, no seu ventre? E que vai oferecer para Deus, oferecer para as pessoas? Fica com Deus.